Bom, vou pedindo aqui. Tá bom. E enquanto isso, a gente vai conversando. A galera aproveita o cupom, porque quando chegar aqui, chegar aí também, a gente come junto no papo. Tipo suruba? Tipo suruba, todo mundo comendo junto. Exatamente. É isso. Chama o Felipe. Nossa, nem fala. Como era o nome da mulher mesmo, do Felipe? Ah, do Airbnb? É. O Felipe do Airbnb, que eu achei genial, porque fizeram montagens maravilhosas. Eu achei genial toda a história. Com a tela do aplicativo. E aí faziam montagens assim. Ai, eu vi uma que eu ri muito, que era três quartos, garagem, não sei o quê, pode trepar. É, então é a opção pra você clicar, lógico. Não, mas o argumento dele, se o Felipe não for advogado, ele ia perder uma opção de carreira na qual ele seria brilhante. Porque a tese que ele dizia naquele áudio, e ele tá coberto de razão, minha senhora. Ou minha senhora. Fazer meu aniversário. Eu com 30 anos, eu estou chamando meus amigos alugando uma casa com piscina, mas não vou comer ninguém. O senhor tá onde? Mas eu acho, porque assim, eu consumo muito vídeo pornô, eu gosto. Então eu sei, eu já vi o vídeo, o episódio que deu origem à série, porque aquela cena na beira da piscina, eu conheço o vídeo original. A Cris pegou as referências. Eu peguei a referência. Você sabe que eles estavam reproduzindo. Isso, eu fico imaginando o cara em casa anotando, tipo, esse eu vou fazer, esse eu vou fazer, sabe assim? Sim. Então eu peguei a referência. Então quando aconteceu lá o vídeo que eu recebi e vi a cena da piscina, eu entendi a raiva da mulher. Porque é uma coisa que você pensa e fala assim, pô, deve ser bem legal alguém me chupar na beira da piscina. E aí você pensa isso, só que eu não tenho uma piscina. A pessoa que tem, você deve ficar puta da vida. Por quê? Porque se ela não trepa. Mas é essa a minha teoria. Que ninguém nunca chupou ela na beira da própria piscina. Mas aí é algo que, poxa, pelo menos ela que agradece o Felipe, que apareceu na vida dela há tempo. Fez um reality sexual. Dela entender que isso é possível. Olha o que ela tava perdendo. Exato. Um recurso desse na própria casa e ela não utilizando, passaria a bloquear um mês de Airbnb lá na agenda. Falaram, não, esse prazer agora é meu. Ele cedeu essas imagens pra ela. Lógico, e ainda fez propaganda. Eu teria colocado a casa da soruba do Felipe. Mano, dava pra ela ter capitalizado uma furtura. Ia mesmo. Nossa, ia fechar até 2022. Para. O único motivo, claro, o único motivo dela ter entrado em contato com o Felipe, na minha visão, era perguntar se o Felipe tinha um amigo da idade dela. Era só esse o motivo. Vocês têm alguém que vai fazer aniversário em breve? Minha casa tá à disposição. Como é que é um tio divorciado, Felipe? Se coloca aqui no OE, né? Enfim. Ela perdeu a oportunidade. Um tio divorciado do Felipe, de repente. Eu não sei, gente. Às vezes ela gosta da idade do Felipe também. Por que não? Já é o amor, né? Tá certo? Mas ali, eu... Ela deve ter feito uma festa dessa. Tomara, a gente ora pra que sim. No sigilo, no sigilo. Tomara que sim. Mas isso é verdade. Ela poderia ter botado na minha casa da soruba do Felipe. Fazia uma grana. Enfim, é isso, né? Uma ciririca por dia garante a minha alegria. Basta. Lema. Sempre foi. Nossa, cara. Seria incrível. E ela podia colocar no pacote ainda da locação... Que a pessoa... Não, eu tô aqui já, ó. Porque agora você me despertou o demônio. Ela já tá com a mulher. Você me despertou o demônio. Porque assim, ó... Ela poderia colocar no pacote... Sabe quando você vai pro Hopi Hari, por exemplo? Você desce na montanha-russa? Vende a foto pra você depois. Ela poderia colocar o quê? Vídeo das câmeras... Nossa, claro. Num CD, num pendrive, entendeu? Nossa, velho. Por mais X valor, você leva o CD... Sim. Piscina que muda de cor. Pô! Piscina aquecida com... Daqui a pouco ela já vai transformar a casa dela numa produtora pornô, gente. Então, a pessoa já sai de lá com o canal no Xvídeo feito. Contratado. Entendeu? A pessoa já tem canal e canal de cordes no Xvídeo. Fazer um podcast na casa dela. É um fodecast, no caso. Cara... Cara, você tem os melhores trocadinhos. É isso. Acho que temos aqui... Acabou, gente. Foi isso. Obrigada. A gente vai organizar e ligar pra mulher agora. Agora. A gente vai ser melhor do que o Galo Trissão. Não, não, não. Isso aqui já foi maravilhoso. Corte. Esse é um corte do Vênus de hoje. Todo o plano de marketing de uma casa perdido. Perdido. Não, uma fortuna. Vamos ter que alugar uma casa aí. É isso. O problema é que a gente não tem jogo. Felipe, entra em contato com a gente. É isso. Pra gente poder fazer de novo aquelas cenas numa casa que a gente compra. Vamos monetizar. Vamos monetizar isso. Empreendedorismo. Empreendedorismo é isso. Nanata.